A gente não consegue tirar esse debate do cenário e do contexto internacional. E aí, obviamente, o marco civil, e acho que em 100% dos casos em que a gente ouve falar do marco civil, a gente vai escutar da história do processo rápido em que ele acabou saindo, e da história do Snowden em 2013, e do impacto que a questão da NSA teve na formatação de um marco civil muito mais restritivo do ponto de vista de privacidade e controle. Mas vou jogar o marco civil dez anos antes, quer dizer, dez anos antes do que estava acontecendo no mundo. E estou escolhendo dez anos para poder ajudar a pegar as referências que vou trazer aqui. 2003 é quando é cunhado o termo neutralidade de rede, nos Estados Unidos, pelo professor Tim Wu, da Columbia University. E ali tinha uma discussão a respeito de práticas anticompetitivas, anticongruenciais. Tinha o caso da Conquest, que estava degradando o fluxo peer-to-peer na rede propositalmente. E é aí que começa o grande debate, ou pelo menos quando o grande debate sobre neutralidade de rede começa. E ele só vem, ao longo dos anos, se tornando mais agudo. 2003 também é quando começa o processo da UISIS na ONU. E por que ele é importante? Ele meio que estabelece a discussão entre dois grandes polos, que é o polo tradicional do setor regulado de telecomunicações versus o polo do mundo novo das aplicações na internet. É um pouco isso. E se as Nações Unidas, a UISIS, que é o World Summit on Information Society, tem alguma voz, ou deveria ter alguma voz, na regulação daquilo que é o mundo novo. E essa é uma tensão que só vai crescendo ao longo dos anos. Quer dizer, que papel a UISIS tem, que papel a ONU tem como organismo multilateral, que é um tratado, é uma definidora de regras internacionais, nessa orquestração do que seria o ambiente de internet. E a gente, por trás da história da UISIS, tem a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que é quem regula internacionalmente o setor de telecomunicações de uma maneira geral. Que peso tem a UIT na regulação da internet, desse mundo novo? E a UISIS é um caminho nesse sentido, nessa discussão, nesse debate. Isso polariza porque a internet, no fundo, sempre foi percebida pelos seus agentes como autorregulada, no sentido de que ela é essencialmente uma discussão técnica a respeito de protocolos e procedimentos. E aí você tem as entidades, como o IETF, dentro do Guadalho do AIM, só que tem uma série de elementos nessa discussão da internet que escapam ou escapavam à regulação da UIT. Então, esse é um debate entre dois polos que vem desde muito tempo, e aí a gente tem a questão da neutralidade que vem sendo discutida e vai se tornando, cada vez, mais complicada nos Estados Unidos e no resto do mundo, em consequência. E, em 2003, tem outro elemento importante, que é a criação do CGI. A criação do CGI é de 2003, que seria o representante, ou a entidade que é percebida hoje, faça essa leitura, de verdadeiro multistakeholder, ou, como se percebe internacionalmente, multissetorial, não multilateral, não governado ou não mandado pelo Estado, não 100% controlado, não é um ente público com poder regulatório. Essa discussão tensiona e meio que estabelece um rompimento claro em 2012, já bem perto da discussão toda do marco civil, que é com a WICT, que é a Conferência Internacional dos Tratados de Telecomunicações. Ele racha, eu acho que não tenho outra referência, pelo menos no ambiente da UIT, onde um tratado seja tão claramente negado por uma parte importante, quer dizer, os Estados Unidos não ratificam o que foi discutido em Dubai com a WICT, e vários outros países não ratificam, muitos na Europa, e muitos países em desenvolvimento ratificam. E o que rompeu a discussão do tratado em 2012 foi justamente a definição técnica do que seria o ente regulado, que é o agente que opera o serviço de telecomunicações internacionais. Havia uma linguagem que era mais abrangente, que poderia eventualmente abarcar os provedores de conteúdo, versus uma linguagem que era bem restritiva, que era só os tradicionais operadores de telecom. Então, a WICT rompe, e ela gera consequências, porque a discussão do tratado é em dezembro, em Dubai, e, em junho, a gente tem o Snowden vazando os arquivos do ENSEI. E aí a gente entra em toda essa discussão sobre a internet, se ela é, de fato, uma entidade que confere. E aí se percebe. A leitura que se faz, pode não estar correta, a leitura que se faz é que a internet não tem os mecanismos de proteção necessários, ela tem uma supervisão do governo americano, ela está dentro dos Estados Unidos, e isso gera um incômodo muito grande na comunidade de internet, que meio percebia que o sistema funcionava. O Snowden meio mostra para o mundo que talvez o sistema não funcione tão perfeitamente assim. Então, existe uma tensão no ambiente internacional a respeito de que respostas a gente pode dar na regulação da internet para conferir a ela a estabilidade e a segurança que todo mundo percebia que ela tinha, independente da regulação do mundo de telecom. para ela não ser justamente abarcada ou trazida para dentro de uma regulação de telecom, que sempre teve essa ambição de trazê-la para debaixo do Guadachuva, principalmente na questão da UIT. E isso tem um impacto, e o Marco Civil acaba entrando como um ator importante, um sujeito importante nessa discussão, porque, depois do Snowden e da reação do Brasil, da presidente Dilma, da Angela Merkel, a gente tem a discussão vindo da ICOM para cá, quer dizer, não sei se todo mundo lembra dos fatos, o presidente da ICOM, depois de uma reunião, teve aqui no Brasil, isso foi em 2013, o Fadi teve uma reunião com o Virgílio, o Virgílio e ele tiveram uma reunião com o presidente Dilma, e depois surgiu o conceito da NET Mundial, que seria uma outra figura autorregulada, mas que tirasse um pouco, acho que a percepção na época era que se tirasse um pouco esse predomínio, essa prevalência do governo americano. E a NET Mundial passou a ser o catalisador para se tirar o Marco Civil desse hiato em que ele ficou, porque, voltando à história especificamente do Marco Civil, ele começa em 2009 com uma consulta pública do Ministério da Justiça, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, eles usaram a plataforma do Ministério da Cultura, e aí, em 2009, 2010, houve a consulta pública, ele se tornou um PL, acho que é 26, alguma coisa, 26, 21, deixa eu pegar aqui minhas notas, mas ele meio para até que a gente chegue perto da NET Mundial e ele acaba saindo com essa velocidade no Congresso. O problema do Marco Civil, eu acho, ele tem uma série de benefícios, e ele foi fruto de uma grande discussão, mas aí, endereçando um ponto de Gilberto, que eu quero tocar, a questão da neutralidade de rede que está no Marco Civil. Quer dizer, o Marco Civil tem... Todo mundo aqui conhece, e a gente já teve vários eventos e várias discussões a respeito da estrutura do Marco Civil, mas eu vou separar o bloco do Marco Civil que trata do usuário, do consumidor, na realidade, que ele tem esse lado da proteção de dados que o Marcel vai tocar, e a gente teve a discussão já passada, e pegar do Marco Civil aquilo que foi o ponto do Gilberto, que é a parte técnica, a parte de regulação da operação da rede, do que é mandado ao provedor de serviços. E aí tentar fazer essa discussão, da forma como eu entendo a questão da regulação, Gilberto, e aí eu concordo contigo que a regulação, idealmente, tem que ser mínima, e, se houver alguma regulação, ela não pode ser sobre a tecnologia, que eu acho que esse é um ponto caro, e que talvez a gente tenha que pensar bem, não só no Marco Civil, mas no decreto que veio depois dele, no 8771, e eu vou explicar um pouco por quê. Quer dizer, quando a gente pensa em regulação, quando eu penso em regulação, ou no marco regulatório para um determinado setor, você está pensando, ou num bem ou ativo público que vai ser explorado pela iniciativa privada, de alguma forma, ou num serviço de interesse público. Eu acho que todos os setores que são regulados e que têm aí a presença de uma agência reguladora, eles estão tratando de coisas muito sensíveis. E aí tem um regramento que é um regramento muito mais especial ou carinhoso do que uma lei geral sobre um determinado setor ou sobre um determinado ponto. Quer dizer, a exploração do petróleo, tem uma regulação toda especial. E o telecom é um pouco dos dois. O telecom é não só porque você explora ativos que são públicos, teve a questão da privatização, empresas que, de fato, passaram ativos para a iniciativa privada, e a gente agora tem toda essa discussão da reversibilidade, mas tem acesso, por exemplo, a questão do acesso ao espectro, acesso à posição orbital, tudo isso são bens públicos, em cima de um serviço de interesse público que é a percepção ou é a definição que a gente tem para serviço de telecomunicação. Então, você tem uma lógica jurídica para você ter setores como o de telecom debaixo de um arcabouço, talvez um pouco mais rigoroso, que é o arcabouço que a gente conhece como regulatório. A internet é um pouco mais complicada. O que é a definição do bem público ou serviço de interesse público na internet? É um pouco complicado você dizer que os aplicativos são, e por isso mereceria uma regulação. A não ser um aplicativo que trate de um setor saúde, telemedicina. E aí você está prestando um serviço que está associado a um setor, mas, por baixo do aplicativo, você tem toda a regulação daquele setor específico, que é a discussão toda que a gente passou pelo Uber. É um setor regulado, de alguma forma. Quer dizer, como é que você trata uma aplicação que desintermedia e desregula versus um setor que é regulado? E aí é um debate, não tem jeito. São as dores do parto, e em algum momento a gente vai chegar a uma solução. O que eu consigo enxergar da internet, e aí eu acho, eu conversei com a Ana Paula, que é uma defensora dos avanços da LGT em relação a outros regramentos jurídicos internacionais, os Estados Unidos não tinham isso, a gente tinha no 61 da LGT o valor adicionado, que já é uma grande porta para os serviços todos de internet. E a Ana Luísa ontem fez a referência, quer dizer, tudo da LGT acabou se resumindo ao 61. E eu acho que o sinal que vem sendo dado, os sinais que vêm sendo dados, até na questão da reforma do regramento jurídico para a lei de telecomunicações, e eu concordo que tem que ser aliviado, eu acho que tem que ser menos e muito pontual, é que o acesso, ou a possibilidade de ter acesso à internet é o serviço essencial, ou é o serviço de interesse público. Mas as aplicações em si, individualmente, elas são privadas, necessariamente são privadas. Porque, se você pensar num absurdo, se a gente mantivesse a mesma lógica de regramento tão pesado sobre a internet de uma maneira geral, das aplicações da internet, eu estava pensando ontem à noite, a gente ia criar o SRS, que é o Serviço de Rede Social, e a gente ia definir, num marco jurídico, regrado num regulamento, quantos amigos uma pessoa poderia ter e quantas plataformas ela poderia ter, o que é online, o que não é. E, para todas as aplicações, assim deveria ser. E, óbvio, que esse é o cenário que a gente não quer ver, e é o cenário que apavora muita gente. Mas o contraponto a isso não é um regramento que absolutamente ignore que existe, obviamente, em cada setor, peculiaridades, e que a internet não é uma terra sem lei. E esse é o ponto. E aí eu quero tocar no ponto, para não me furtar ao debate da questão da neutralidade, eu acho que... Qual é a grande preocupação da neutralidade? A grande preocupação da neutralidade é o tratamento xenômico entre os atores, é a questão da concorrência, é a possibilidade de você garantir que a sua oferta de serviço, porque é intermediada por um provedor de rede, ela não seja prejudicada. Isso é muito mais concorrencial do que a discussão a respeito de que bits e bytes vão circular e de que forma eles vão circular na internet. Então, você tentar dar resposta na tecnologia, e aí no marco civil a gente tem tanto esse especial que o Gilberto colocou, que é no artigo 5º, mas no 13º, que fala de segurança, você tem a possibilidade de ter determinações que venham tanto de uma combinação de Anatel quanto CGI, recomendações, e a gente precisa entender como é que isso vai se dar, mas me preocupa um pouco a possibilidade de a gente ter traduções técnicas para um problema que é um problema jurídico muito mais ligado a normas concorrenciais. E, pensando, pegando o painel de internet das coisas ontem, quando a gente está falando de internet das coisas, a gente está falando de aplicações que são muito distintas, a gente está falando de coisas que estão associadas e ligadas, e a gente está falando de, eventualmente, de ter missão crítica operando na internet. Quer dizer, que são aplicações que têm que ter uma latência muito baixa, que têm que ter uma garantia de qualidade de serviço extremamente alta. Quando a gente está falando de telemedicina, eventualmente, você pode pensar num cenário de uma cirurgia remota. E como é que você vai dizer que o pacote que está circulando na rede de uma determinada forma não possa ser analisado e estudado para conferir a ele uma prioridade? Eu acho que o ponto não é tanto técnico. E, se a gente tentar, e se a regulação tentar esgotar tecnicamente problemas que são de outra esfera, a gente está fadado a fracasso, está fadado a... Quer dizer, você pega um texto que foi o texto original do Marco Civil, ele tem edições que são feitas pelo decreto, e você, dependendo do advogado com quem você converse, coisas podem e coisas não podem. E você aí cria uma instabilidade que é uma insegurança jurídica que previne ou limita muito a possibilidade de investimento. Então, tentando fazer um L entre dois pontos, Gilberto, eu concordo quando digo a regulação tem que ser leve, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade da revisão de telecom, da infraestrutura, para ela ser mais leve, e a gente tem que entender, quer dizer, colocar os pingos nos is, quer dizer, a gente não pode tentar colocar na tecnologia ou em elementos que são, normalmente, para provimento e condições necessárias para provimento de serviços, temas que não são dele, quer dizer, ele não vai resolver o problema de concorrência, essa que é a questão. E se a gente tentar fazer com que seja por aí, não vai funcionar.